Bom, eu, graças a Deus, nunca presenciei nada do que vou relatar. Mas várias pessoas da minha família e outras pessoas não tiveram a mesma sorte que eu. Minha avó mora nessa casa há mais de 40 anos. É uma casa muito antiga mesmo. Nunca passou por uma reforma e é bem grande. O quintal é bem grande. Tem várias árvores, entre elas um limoeiro. A primeira e mais antiga história que minha mãe sempre conta, apesar dos protestos de minha avó que não queria que fosse contado, pois tinha medo de assustar os meus irmãos, é de que quando ela tinha uns 15 anos e namorava um rapaz, saíram ela, o namorado e a minha tia com o namorado e minha avó. Quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é a entrada da casa, não acreditaram no que viram. As cadeiras estavam flutuando no ar e no momento que viram, elas caíram repentinamente no chão. Pena que o desenrolar da história eu nunca soube, mas é de se imaginar como ficaram todos assustados. Mas isso eu falo para vocês. Ainda foi pouco. Nós somos, ao total, apenas seis primos. Eu era o caçula. Como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa dela e dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu, minha avó e minha prima na cama e meus dois primos que eram mais velhos dormiam no chão. Por vários anos foi assim. Mas minha avó passou a dormir sozinha aos finais de semana depois que algo assustador aconteceu com o meu primo do meio. Num desses finais de semana, eu não lembro ao certo o que aconteceu exatamente. Eu só lembro que o meu primo, ao invés de dormir no chão, dividiu a cama com minha avó. Até então estava tudo normal. Quando no meio da noite, a minha avó acorda com um grito de pavor. Era o meu primo. Assustado, ela pergunta o que tinha acontecido com ele que estava chorando em pânico e só conseguia falar que puxaram o seu pé. Como o interruptor fica longe da cama, alguém tinha que acender a luz. Mas meu primo não tinha coragem de levantar. Só conseguia chorar e gritar. E a minha avó, então, levantou-se e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, claro, não havia ninguém lá. Então os dois saíram do quarto e foram para a cozinha para o meu primo beber água e tentar se acalmar. E ele dizia que era uma mão muito áspera que o havia puxado. Quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido. Eles começaram a escutar o interruptor da sala que fica ao lado do quarto a ligar e desligar rápido e sem parar. Ficou assim por alguns segundos até finalmente parar. Mas eles não conseguiram mais dormir. Eu nunca tive nada desse tipo. Mas eu me lembro bem de uma noite antes de conseguir dormir ter ouvido o portão se abrir. Ele fez um pequeno, entre aspas, gemido quando se abre. E eu achei que fosse um de meus primos chegando do baile. Daí eu tive claramente a sensação de alguém vindo e se aproximando da janela para bater nela. Sempre quando chegavam do baile eles faziam isso para abrirmos a porta. Mas ninguém bateu. E eu tinha certeza que tinha alguém parado diante da janela. Eu nem preciso dizer que nenhum dos primos voltou a dormir lá depois dessa história da mão. Como eu disse anteriormente a casa é bem grande e teve uma época que minha avó começou a alugar dois cômodos dos fundos da casa. Passaram vários inquilinos por lá. Mas nenhum deles certamente nem sonha em voltar a se hospedar lá. Um inquilino tinha uma fama de ser meio arranjador de confusão e sempre aprontava algumas. Numa noite no meio da madrugada quando a minha avó já tinha ido dormir ele resolveu roubar limão no fundo do quintal. Não demorou muito e minha avó acordou com berros e foi ver o que estava acontecendo. Ele já estava na cozinha branco como uma vela falando que tinha um homem todo envolto em luz embaixo do limoeiro. No outro dia ele pegou as suas coisas e se mandou. Ainda para ajudar um pouco a atmosfera que ronda aquela casa uma das inquilinas era feiticeira e vivia fazendo trabalhos no quintal. Na verdade ocorreu sim um fato comigo mas não acredito que seja algo paranormal. Logo na entrada da sala não tem porta só o buraco onde deveria ter uma. Há um quadro que retrata o menino Jesus José e Maria. Um dia logo ao entrar na sala esse quadro despencou da parede alguns milésimos de segundo assim que eu passei por ele por centímetros ele não caiu em cima da minha cabeça. A minha família achou que fosse algo ruim que tentou me pegar mas eu não acredito ou prefiro não acreditar. Tirem suas próprias conclusões. Minha avó já está bem velhinha e deixou no testamento a casa para minha mãe e minha tia. Hoje eu tenho 21 anos e penso em pedir a casa quando ela se for para quando eu me casar. mas será mesmo que eu terei coragem de ficar lá? Depois do acontecido anterior aprisionei a minha fera com os dizeres que aprendi com a Matinta Pereira. Fiquei duas semanas sem sair de casa esperando a poeira baixar. Como não ouvi falar nada e nem na TV ouvi nada sobre a família da roça simplesmente fui para um outro estado a qual não irei dizer qual é pois dizendo onde eu estive e onde eu estou fica fácil me achar, né? chegando em tal estado me senti livre de mim mesmo me senti único me senti vivo mas como uma fera mais viva ainda passado dois dias e duas noites paguei a pousada e saí pela cidade para conhecer e distrair a mente até que eu percebi que uma certa rua se não me engano estava tendo uma festa de aniversário ou algo assim haviam muitas crianças disso eu me lembro eu me deparei com o senhor e comecei a puxar conversa e ele foi simpático comigo e conversamos por uns minutos e logo voltei por onde eu vim mas logo a minha fera se fez mais forte do que eu e me fez entrar em uma casa que estava em obra ou construção não me lembro bem nem bem entrei e caí de joelhos ao chão me contorcendo e urrando como uma cobra me torcia todo mas como um leão me levantei soberano tristemente tenho que falar a verdade minha fera desejava as crianças ela viu por meus olhos que havia crianças na rua de onde eu voltei ela percebeu que eu voltei para que ela não percebesse as crianças e por isso que eu parei para conversar com o senhor para que ela se distraísse e não notasse as crianças minha fera pulou sobre um muro e do muro pulou sobre o terraço de uma casa tudo isso ela fez bem rápido se escondendo de todos saltando de casa em casa ela se aproximou das casas onde estavam as crianças e ficou no escuro sobre o terraço de uma casa próxima observando tudo mas ela se distraiu com um barulho atrás dela e se virou mas não era nada depois se abaixou farejando o chão da laje quando se levantou novamente levantou a cabeça e farejou o ar e sentiu o cheiro do medo ao olhar disfarçadamente percebeu que as crianças a haviam visto e em seguida se escondeu saindo dali a fera passou a noite cismada com medo de ser pega de não ter onde correr caso fosse cercada pois não estava em meio a mata passamos a noite no mesmo lugar onde me tornei fera e ao nascer do dia regressei ao meu estado de homem novamente o ruim foi arrumar roupas para sair dali pois as minhas roupas rasgaram ao me transformar em lobisomem sem tirar elas do meu corpo antes não sei se algo igual aconteceu com alguém mas confesso que acabei ouvindo algo bem idêntico sendo contado por um dos muitos canais a qual sou inscrito tenho dúvidas e ao mesmo tempo não tenho mas será que contaram a mesma história que acabei de contar mas com a versão das crianças que me viram ou será que é outra fera outro lobisomem eu sou um lobisomem e isso não é segredo segredo é o meu nome a minha identidade é quem sou a única coisa que vocês sabem sobre mim é que sou um ex-militar o que vocês não sabem é que na verdade amo ser o que eu sou hoje amo o que me tornei amo ser superior amo ser controlador por trás das marionetes foi mais para o sul do país posso dizer apenas que estive no Paraná lá coisas que nunca imaginei aconteceram comigo como por exemplo me juntei a mais quatro feras assim como eu nos reunimos e fomos a caça em busca de uns caçadores que estavam caçando muitos de nós feras lobisomens não entrarei em detalhes pois pouco aqui contado é muito para aqueles que nos buscam mas fui ao sul do país por chamado de outros como eu pois vou dizer que às vezes todos nós assim como os pássaros também migramos depois que a minha fera não conseguiu pegar as crianças como contei anteriormente fui chamado a ir ao sul e assim o fiz os mais fortes mentalmente e fisicamente lá estavam ao sul daquele estado nos reunimos estávamos um pouco mais de 80 feras mas nos dividimos em grupos e adentramos na imensidão da escura mata que é preservada nem o frio do sul pode parar os corpos quentes das feras em ação nem aquelas cenas do filme Anjos da Noite a qual muitos lobisomens correm juntos ao atacar o castelo podem ser comparadas ao que aconteceu em meio a floresta naquela noite só posso dizer que três de nós foram mortos e que até feras traiçoeiras foram pegas por nós e dilaceradas e seus membros arrancados começando pela cabeça creio que muitos poucos irão entender ou se lembrarem o que eu estou contando aqui aproveito a oportunidade que este canal dar a mim para alertar todos como eu feras que tomem cuidado nas matas nos cemitérios nos vales nos ocultos onde os olhos não o veem tomem cuidado pois estamos sendo sondados estamos sendo monitorados por terra e por ar estou contando o que aconteceu há anos atrás mas o alerta que estou dando é atual aos que saem do corpo não façam mais isso tenham cautela sou sombra da lua sim este é meu nome sombra da lua doa a quem doer tal nome pertence a mim de olhos vermelho e amarelo em minha hierarquia em Minas Gerais todos estão atentos sobre o que estão por fim alerto a todos também a qual estavam comigo através dos grupos e peço que se cuidem que se protejam não saiam de suas casas à noite se forem chamados não façam isso existem feras que fazem coisas que muitos humanos nem imaginam muitas feras imitam vozes humanas imitam vozes de parentes das vítimas que eles querem pegar pois o espírito da fera do homem amaldiçoado conhece a voz de todos outras feras imitam bebês chorando do lado de fora para fazer sair e te atocaiar posso ficar a noite inteira aqui digitando tudo que as feras do cão podem ou não fazer depois do sul regressei ao estado onde moro mas não fui para minha casa logo de cara de muito valeu ter sido caveira e sempre serei caveira chegando em minha cidade fui logo saindo dos lugares públicos e fui para uma área deserta de praia onde é propriedade da marinha quase perto de onde matei o velho bruxo ao estar nas areias da praia tirei meus sapatos e a blusa e lancei minha mochila na areia e já me virei para trás com sangue nos olhos pois aquele cheiro que eu estava sentindo desde que eu saí do Paraná já estava sufocante ao me virar para trás havia dois seres malditos como eu dois homens que já vinham fazendo suas rezas de transformação e um deles já estava a se transformar quando o outro já com sua voz forte e grossa o deteve e foram para a vegetação adiante dali e ficaram juntando forças com as suas rezas de imediato entendi que eu estava sendo caçado minha cabeça estava lendo ouro quando o sol enfim se pôs pude ver aqueles quatro olhos vermelhos dentre a vegetação me olhando de imediato retirei a minha roupa e como homem furioso e babando de ódio por essa vida maldita eu gritei e o rei pela minha fera chamei por seu nome sombra da lua vem de uma vez e me possua como sempre teve vontade ao terminar de gritar tal permissão do céu se ouviu forte trovão e no mesmo instante meu corpo inteiro queimou e eu apaguei acordei acordei no outro dia em Anchieta cidade onde o padre José de Anchieta pregava o cristianismo aos índios fazia catequese o mesmo padre José de Anchieta que ajudou a fundar São Paulo não sei o que aconteceu com aqueles homens só sei que eram duas feras brancas dois albinos pois pude ver suas caras brancas me olhando em meio a vegetação também não sei como foi parar em Anchieta na verdade eu sei né minha fera que me levou para lá e mais uma vez não se esqueçam eu sou um lobisomem